Ele não conseguiu esquecer a ex dele. Dentro desse vídeo eu vou te explicar o que vai acontecer se ele está nessa situação e como você deve agir, o que você deve fazer e não fazer para não acabar com o seu novo relacionamento, porque é muito importante tomar cuidado da sua atitude que vai ajudar ele muito. Você pode ajudar ele a esquecer a ex, por fim. Então, para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque, se você quer me ajudar a melhorar meu português, então você pode ir lá no meu Instagram, está lá embaixo, e se me mandar um olho, Florian, você devia falar desse jeito, essa coisa que seria melhor para nós entendermos. Quem eu sou? Eu sou especialista em comportamento humano, tem 10 anos que eu trabalho com como que a mente funciona, como que as pessoas tomam decisão para comprar ou para fazer umas coisas, e tem 5 anos que eu estou trabalhando com relacionamentos aqui no Brasil, usando técnicas que foram desenvolvidas para meu sócio, que ele trabalha na França, nos Estados Unidos, na China, na Espanha, com técnicas, e estamos trazendo as técnicas dele aqui no Brasil. Nesse canal eu vou ajudar só as mulheres, não é para os homens, para conquistar os homens e controlar a mente dele, porque vamos usar muitas técnicas da neurociência. Então, se inscreve no canal. Nesse canal eu tenho um curso, se você quer entender por que você fodeu tanto com sua vida amorosa, por que você teve tantos problemas nessa vida amorosa, aqui embaixo tem um link de uma aula de 40 minutos, que vai te explicar por que você teve tantos problemas nos seus relacionamentos, o que faltava dentro dos seus relacionamentos, como que funciona o ciclo do amor de um homem, que é muito diferente, um homem se apaixona de uma maneira muito diferente de uma mulher, e também como você pode controlar a mente de um homem. Então, está lá embaixo, se você se inscrever, você vai receber a aula gratis por e-mail e vai poder assistir. Então, vamos lá. Ele não esqueceu a ex. Primeira coisa que você tem que entender, ninguém esquece um ex. É impossível, de maneira científica, de tirar uma pessoa da cabeça de uma pessoa, do passado. O que você pode fazer? Você pode fazer que, com o tempo, o prazer e as experiências que você tem com essa pessoa tão boas, sejam tão fortes, que o espaço da ex dentro do cérebro dele é muito pequeno, ele nem consegue lembrar os momentos que ele passou. Isso que vai acontecer. Então, para de cobrar se ele não esqueceu. A mais se esse relacionamento é recente, você está começando, tem um ano, dois anos que você está com ele, menos do que isso. E assim, ele não esqueceu. Mas ele nunca vai esquecer. Agora, você tem que entender uma coisa. Ele não está mais dentro desse relacionamento, significa que tinha coisas que ele não queria ter mais na vida dele. E essa pessoa é uma coisa que ele não queria ter mais na vida dele. E hoje, vamos sentar, vamos respirar, vamos pensar, ele está com você. Ele fez uma escola. Ele tinha outras oportunidades. Tem muitas mulheres disponíveis. Se você gosta dele, tem outras mulheres que vão gostar dele. Se ele tinha uma ex, tem outras mulheres que vão gostar dele. não estou falando que você tem que se abaixar. Você é uma mulher muito bonita, muito linda e merece ser feliz. Mas, hoje, você está com insegurança porque você está assistindo esse vídeo. E, você tem que entender que ele fez uma escola de estar com você. Então, já é um cenário muito, muito, muito bom. mas, o que vai acontecer? Se você já assistiu essa aula que eu falei de 40 minutos ou se você assistiu umas vídeos, você entende os ciclos dos homens. O homem, ele precisa para se apaixonar para uma pessoa de muita intensidade e de achar que você é a mulher da vida dele. É a mulher com quem ele vai querer ter filho. Senão, ele não vai se investir 100% no relacionamento. Ele não vai se entregar 100% no relacionamento. É por isso que tem tantos homens que tem dificuldade a ter confiança de novo e a querer um relacionamento. Ah, sim. Tem que entender uma coisa. Ele é igual a você. Ele não quer ser mais machucado. Ele não quer ser mais traído. Ele não quer passar por uma separação de novo. Então, ele tem medos. Ele vai se apaixonar muito rápido e depois ele vai começar a comparar. Comparar, eu já vi muitas vezes nos coaching que eu tenho aqui, nos acompanhamentos e até conversas com ex que eu tive aqui no Brasil. Mulheres que me falam Ah, mas se você começa a comparar eu com sua ex, acabou o relacionamento. O pior, se você pronuncia o nome dela na minha frente, acabou o relacionamento. Vamos falar desse depois, mas esse é muito errado da sua parte se você faz isso. Muito, muito, muito. Você quase já perdeu o relacionamento se você não tomar atitude agora. Mas vamos lá, vou falar disso mais tarde. O seu homem então está lá, está todo apaixonado por você, ele quer, ele está investindo muito no relacionamento e tem um momento ele vai começar a pensar, mas será que eu quero estar dentro do relacionamento? Você vai começar a cobrar, você vai começar a ter a dificuldade, até você vai falar coisas muito erradas do tipo para ele. Ah, eu não sei se você realmente está pronto para um relacionamento porque você ainda pensa para o seu ex, na sua ex. Agora, o que vai acontecer no cérebro dele? Ele vai escutar o que você está falando e vai na cabeça. Será, será que eu sou pronto para um relacionamento? Será que ela tem razão? Você queria criar um efeito falando isso? você queria que ele tomasse uma atitude, mas você queria que tipo de atitude? Ah, uma coisa muito interessante, por exemplo, as mulheres, você gosta de ter razão, né? E aí, você queria ter razão quando você falou isso? Você queria ter razão? Você queria que ele fale, ah, sim, você tem razão. Eu não estou pronto para um relacionamento, tchau, vamos acabar com o relacionamento. Isso você queria? Não, então toma cuidado do que você fala quando você está em uma crise de ansiedade porque é assim. O que está acontecendo? O cara, ele vai entrar dentro de uma comparação. Ela é melhor, o meu relacionamento é melhor, será que eu tenho tantas intimidades com ela que com a outra? É normal, ele vai comparar, mas ele vai comparar não para voltar para ela, para saber se ele está pronto para entrar dentro de um outro relacionamento porque ele não quer se machucar. Não que ele queira voltar com ela, ele não quer se machucar. Ele quer ser feliz, ele quer ter um relacionamento que vai dar certo. Ele vai comparar, por quê? Porque ele vai falar, se eu entro dentro de um relacionamento que não é tão diferente do antigo, não vai dar certo também. Ele pensa assim, então ele está com dúvidas. e o que você está fazendo nesse momento? Muitas vezes, você vai pressionar ele. Ah, eu estou vendo que você gosta da sua ex. E assim, o que ele vai fazer? Ele vai sentir que ele não pode conversar com você sobre a ex, porque você não quer. Ah, e se ele fala da ex com amigos dele na sua frente, você não quer também, você vai fazer um... Então, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai desligar o cérebro? Ah, tá bom, minha linda, eu te amo, eu esqueci minha ex, nunca mais está na minha cabeça. Não. Ele vai continuar a pensar, mas ele não vai te falar. Ele vai ficar sozinho pensando nela. E aí, você não tem mais controle. De um lado, você está pressionando ele, você está mostrando, você está criando problemas, você está com insegurança, você está mostrando. Então, você está com muito, muito medo. Então, o que ele está vivendo com você? Parou. Você não está, estão mais passando momentos bons. Ele vai estar na cabeça o que você fala para ele, você vai estar com medo, você vai conversar disso com suas amigas, vai criar um momento onde vocês dois não têm mais complicidade porque tem um frio entre os dois. Ele está sozinho, pensando se ele está dentro de um relacionamento bom. Então, tem uma pessoa, você que tem medo, ele tem estresse, ansiedade. O que vai acontecer? Vai acabar. Com certeza vai acabar. Outra coisa, não deixa ele pensar sozinho, você pode, é normal que ele tem esses pensamentos. Então, conversa com ele, do que você tem medo? O que você não gostaria de ter dentro do relacionamento? Ele precisa de uma complicidade, mas você tem que tratar sua insegurança. Como você vai fazer? Qual atitude você vai pegar agora que você entendeu isso? Você vai pegar essa atitude. Enquanto você está sentindo que ele está nessa fase de dúvida, você não vai 100% também se investir dentro do relacionamento porque ele tem que entender que ele precisa tomar uma decisão, que você vai respeitar a decisão dele se você não respeita a decisão dele e que você não gosta dele. É só dependência afetiva. Se você gosta de uma pessoa, se essa pessoa entende que você não é a boa pessoa para ele, que ele não está pronto, você vai respeitar ele porque se você ama uma pessoa, você quer a felicidade dele, se não quer a possessão dele. Toma cuidado com isso. Então, vai conversar. Claro que você vai estar com medo também, mas ele está com medo também. Duas pessoas que têm medo não funcionam. Você vai, quando você está com ele, passar momentos incríveis. Nunca vai falar dos seus medos, dessas coisas. Passa momentos bons, intimidade, sexo, saia, adrenalina, carinhos, conversas, tá. Mas também seja que, sabendo o que ele está pensando, então você vai deixar um pouco de espaço para ele. Esse espaço vai fazer que ele vai sentir a sua falta. E quando você vai lá de novo com ele, se ele quer conversar da ex, o que ele quer conversar do seu relacionamento, sabendo o que ele está comparando, vai ser difícil. mas você tem que pensar, respirar, escutar e não cobrar. Porque, na verdade, ele está se abrindo para achar soluções com você. Se ele está sozinho, se não conversar mais, se ele deixa essa conversa para conversar com outra pessoa, tem muito risco que ele quer terminar com você. Ele precisa sentir que você gosta dele, que todos os momentos que vocês estão passando vão ser incríveis. mas que com essa dúvida, ele tem o risco de te perder. Mas você não pode falar, para de falar. Essas coisas de falar não funcionam assim. É a sua atitude que tem que provar. Sua atitude, o que eu estou falando? Não estou falando de você sair com outros homens para mostrar que ele vai te perder. Assim, você já perdeu o relacionamento. Porque não tem como consertar um relacionamento quando perdeu a confiança. Então, se você fez merda, infelizmente, vai ser muito difícil se você está no começo do relacionamento. que não tem complicidade demais para reconcertar. Então, você vai lá, conversa, deixa espaço para ele, faz suas coisas e mostra que você é uma mulher bonita, foda, que ele quer estar com você, que ele nunca vai mais achar uma mulher igual a você. Você é compreensível, você sabe o que você quer, você vai atrás das suas coisas, meu Deus, você nunca vai achar uma pessoa igual a você. e assim, ele vai ir atrás de você de novo porque ele vai pensar, eu nunca vou achar um relacionamento tão perfeito que esse relacionamento e você também vai ser feliz dentro desse relacionamento, desse tipo de relacionamento. Então, para essas frases que todo mundo está falando no Brasil, eu não preciso passar por isso. Sim, se você quer um relacionamento saudável, você precisa passar por isso. Com certeza, você precisa passar por isso. ou você pode terminar esse relacionamento porque você não está pronta para passar por isso e achar um cara que não tinha ex. Boa sorte para achar. Se você gosta desses conselhos, mesmo se estão duros, mas são conselhos que vão te ajudar a ter um relacionamento mais saudável, segue o canal, se inscreva no canal, compartilhe esse canal porque vamos criar uma comunidade de mulheres que entende como são o relacionamento, você vai mexer com os caras. Não significa que você está se abaixando quando você está fazendo isso, mas significa que você é uma mulher muito madura e que sabe o que ela quer e que tem 100% do controle da mente e do relacionamento. Te desejo muito felicidade. E se você quer me ajudar mais ainda, comenta esse vídeo que vai me ajudar muito porque o YouTube adora vídeos que tem comentários. Então, só deixa. Eu adorei esse assunto. Muito obrigado. Não sou de acordo. Qualquer coisa, deixa no comentário. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.